Começando mais um Dr. Antônio Responde. Hoje a gente vai falar sobre aquela trombose que no melhor a perna não fica boa. Vamos falar sobre o uso de AS na trombose. Será que AS é bom pra trombose? E vamos falar também sobre anemia, problemas de anemia no tratamento da trombose. Eu sou o Dr. Antônio Casselli. Eu sou médico especialista em cirurgia vascular. E aqui a gente traz conteúdo pra blindar a sua circulação contra a trombose e te proteger contra a embolia pulmonar. Então se você tá chegando aqui pela primeira vez, toda semana eu venho responder a pergunta de vocês aí nos comentários. O nosso time tá de olho em vocês que ficam passeando por aqui. Deixa a pergunta e não se inscreveu ainda. Então se inscreve, deixa a sua curtida aí no vídeo, porque aqui você vai encontrar conteúdo de qualidade. Então ajuda a gente também a chegar até mais pessoas deixando a sua curtida, se inscrevendo pra não perder os próximos vídeos, ativando o sininho. Vamos começar lá. Tive trombose há anos, mas ainda sinto muitas sequelas. Ainda tenho sensação de peso, de ardência e desconforto nas pernas. Deixa eu te explicar. A trombose nem sempre ela melhora. Existem cinco coisas que podem acontecer com uma trombose. Primeiro é de fato ficar bom melhorar, ficar sem sequelas, ficar 100%. Agora, existem outras quatro coisas que não são tão boas assim. A primeira delas é o que? A pessoa melhorar. O trombo sumiu. Fiz exame e não acusa mais nenhum trombo ali. Só que ele deixa sequelas nas vezes, que provavelmente é o seu caso. Imagina um corte. Quando eu machuco, aquela cicatriz não fica pro resto da vida na pele? Não fica aquela marca na minha pele de uma cirurgia que eu fiz na barriga? De um arranhão? De um machucado? Mesma coisa a trombose. O trombo pode sumir e o estrago que ele deixou fica. As alterações nas veias, a veia machucada, agredida, cicatrizes nas veias. E isso causa dor, peso, cansaço e inchaço nas pernas pro resto da vida da pessoa. Então, isso pode acontecer. Infelizmente, é uma coisa que acontece na trombose. Geralmente, a pessoa vai acabar precisando de remédios, de meia, de tratamento pro resto da vida. Só que não acaba aí, não. Talvez esse seja o seu caso, mas poderia ser pior. Acompanha comigo aqui o raciocínio. Então, eu te falei que a pessoa pode ficar boa, 100% sem sequelas. Te falei que o trombo pode ser reabsorvido, mas deixar estragos permanentes na circulação. O trombo pode não sumir totalmente. É outra possibilidade pra quem tem uma trombose. O trombo melhora parcial, mas fica parte dele agarrado ali. Às vezes, some 80% do trombo. E 20% fica pro resto da vida nas veias. E nem cirurgia, nem remédio costuma resolver isso. Faz parte, gente. A trombose é uma doença agressiva. Eu nunca te disse que a trombose é boazinha e que todo mundo vai melhorar. Não, só uma parte das pessoas vão melhorar. Por isso que a gente defende tanto aqui no canal. Prevenção, prevenção, prevenção. Se você quiser conhecer uma maneira eficaz, descrição desse vídeo. Protocolo antitrombose é um método, um passo a passo pra isso. Mas, daqui a pouco eu te dou mais detalhes sobre isso. Vamos perder aqui, não. Quarta possibilidade. A trombose piorar. Gente, a trombose pode piorar até com tratamento. Tem trombos que não respondem ao remédio. Tem trombos que, às vezes, a gente dá o remédio e ele piora. Ele cresce. Ele não responde. Ele não tá nem aí pro tratamento. Ele pode aumentar demais o risco da pessoa perder aquela perna de amputação. E tem trombos que soltam da perna e vai parar em outra parte do corpo. Por exemplo, nos pulmões. Pulmão. Problema de circulação no pulmão por causa de um trombo é igual a falta de ar. Falta de ar. Eu não consigo ficar mais de um minuto sem respirar. Você consegue ficar 5, 10 minutos sem respirar? É difícil, né? Então, quanto tempo você leva da sua casa até chegar a um socorro mais próximo? Até você ser prontamente atendido. Até quem tá lá entender que você está tendo uma embolia pulmonar e começar o tratamento. Então, a trombose pode até mesmo tirar a vida de alguém. Então, 5 coisas podem acontecer na trombose. Melhorar e ficar 100% bom. Melhorar. Sumir o trombo, mas ficar sequelas na veia. Não sumir o trombo. Sumir só parcial. Ficar trombo agarrado ali pro resto da vida. Resquício de trombo. E aumentar o risco de ter outra trombose em cima daquele trombo. O trombo não responder ao tratamento. Crescer e ter risco altíssimo de amputação. Ou o trombo sair da perna e parar no pulmão. Causar uma falta de ar grande. E não dar tempo de socorrer essa pessoa. Repetindo, gente. O segredo da trombose está na prevenção. Blindar sua circulação. Se proteger antes dessa doença acontecer. Clica ali na descrição. Conhece o protocolo antitrombose. Mas quando acabar esse vídeo. Pera aí que tem mais. Vamos continuar. O doutor me tirou uma dúvida. Trata uma trombose na perna esquerda. Tomei xarelto por um ano. E seis meses. Daí passei a tomar o AS. Mas o meu doutor mandou tomar por um ano. Pra daí voltar pra consulta. Será que pode tomar AS por tanto tempo assim? Olha. Poder tomar AS por um ano pode. A gente pode tomar AS. Agora eu, Antônio, particularmente não uso AS pra trombose venosa. Vou te explicar porque tem vários vídeos aqui no canal. Nada contra o seu médico. Seu médico talvez passou AS e esteja muito bem indicado. Só que o AS serve pra uma coisa diferente de trombose venosa. Trombose venosa é o seguinte. O trombo dentro das veias tem propriedades diferentes do trombo nas artérias. AVC e infarto são exemplos de trombose arterial. Trombose venosa que dá na perna, perna inchada e dolorida é outra coisa. Então AVC, infarto, é prevenido pra doentes que tem alto risco cardiovascular com AS. Talvez você tenha alto risco cardiovascular e o seu médico te passou AS pra prevenir esses problemas. Não tô dizendo que o seu médico está errado. Mas pra trombose venosa, quando que eu uso AS? Por exemplo, uma das indicações. Eu nem uso mais hoje em dia AS pra trombose venosa pra nada. Só pra arterial. Mas pra venosa, por exemplo, aquela pessoa. Eu acabei de falar no vídeo que aquele quarto exemplo, lembra? Que o trombo fica grudado ali na veia e... Terceiro exemplo que eu dei, voltando um pouquinho no vídeo. O trombo melhora parcial e fica ali grudado na veia. Pra esses casos onde o trombo melhorou parcialmente, mas não sumiu totalmente, ainda ficou trombo garrado na circulação, aí pra esses casos o AS serve pra prevenir a formação de novo trombo em cima daquele trombo que ficou na circulação. Eu, particularmente, prefiro usar os anticoagulantes. Mas talvez possa ser o seu caso. Então, não é que esteja errado tomar o AS. Ele tem indicações. Não sei se é o seu caso. Se o seu médico passou, siga as recomendações dele. Não é pra você parar de tomar o AS porque eu falei que não uso pra trombose venosa. Ele tem indicações para trombo que ficou grudado na veia pra prevenir a formação de uma nova trombose, que é a retrombose, e pra prevenir tromboses arteriais como AVC e infarto em doentes de alto risco cardiovascular. Mas a sua pergunta principal, sua apreensão, é se pode tomar AS por tanto tempo? Um ano? Pode. Pode tomar AS por um ano, por cinco anos, por dez anos, contanto que tenha indicação. E pra quem toma antiagregante, anticoagulante, AS, essas medicações, tem que ter cuidado pra não se machucar. Tá certo? Tomar cuidado pra não bater o pé nas coisas, né? Bater em quina de cama, pra não se cortar, pra não se acidentar. Por quê? Porque são medicações que alteram a composição do sangue. Próxima pergunta. Eu já estava com anemia antes de ter trombose. Comecei a usar o xarelto, porém eu percebi que a anemia se agravou muito. Eu estou com muitos sintomas de exaustão, fraqueza, até tonturas e visão turva. Eu continuo a medicação pra anemia, mas ao ler a bula do xarelto eu vi que um dos efeitos colaterais que eu descrevi é também esses sintomas de fraqueza, de tonturas e visão turva. Eu estou sem saber o que fazer. Será que é o xarelto? Será que há anemia? O senhor poderia me indicar alguma suplementação pra auxiliar com a anemia? Indicar tratamento aqui eu não posso porque eu não estou te consultando, mas eu posso tentar te orientar e te ajudar. É o seguinte, tem pessoas que de fato tem muita anemia mesmo. Então normalmente a gente vai ter que identificar qual é o problema. Será que essa pessoa tem carência nutricional? Será que essa pessoa tem muita perca de sangue, por exemplo, na menstruação? Você não mencionou pra mim se você tem menstruação ainda com muito volume? Se você já entrou na menopausa e tem causas que a gente tem que investigar. Por exemplo, um câncer no intestino, um câncer de reto, um câncer de cólon pode causar anemia. Então o primeiro passo pra gente combater a anemia é procurar se não tem nenhuma causa escondida. Exemplo, alguma lesão, algum câncer que está causando anemia, perca de sangue na menstruação, perca de sangue, por exemplo, de outra causa. Primeira coisa, a gente tem que investigar isso. Anemia causada por doenças no sangue, como leucemia, linfoma, como displasias, doenças que vão alterando a formação do sangue. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar identificar as doenças. Segunda coisa, ver se não é nenhum problema na alimentação. E a terceira coisa depois é suplementar. Provavelmente a gente vai ter que suplementar ferro, vai ter que suplementar ácido fólico, vai ter que suplementar algumas vitaminas. Então eu acho que é mais ou menos isso que eu posso te orientar. Se você tem uma trombose, não pode parar com anticoagulante e mesmo assim tem anemia, tá, o xarelto pode causar visão turva, fraqueza, moleza pelo corpo, até pode. Mas se você tem trombose, não tem como parar o xarelto. Então a gente tem que correr atrás das outras coisas, melhorar essa anemia. Casos severos, pode ser até mesmo necessário transfusão de sangue. Então eu queria te ajudar mais, mas essa abordagem é individual. Eu não posso te passar remédio por aqui, porque eu não estou te consultando, mas como é que eu posso tentar te organizar o seu pensamento? Procurar doenças como câncer, úlcera no estômago, doenças no sangue como leucemia, linfoma, mielodisplasias. Não tem nada disso, vê a alimentação, tudo bem com a alimentação, suplementação, suplementou, provavelmente você vai melhorar. E com relação ao xarelto, tá com trombose, infelizmente a gente tem que manter o anticoagulante, então a gente tem que tentar combater essa anemia. Casos severos, transfusão. Espero ter te ajudado a organizar o seu raciocínio. Fica aqui então o nosso Dr. Antônio Responde. Muita informação boa, de qualidade aqui, gente. Deixa aí a sua curtida, o seu like, clica no gostei para ajudar o algoritmo a entregar para mais pessoas. Mais pessoas podem ter essas mesmas dúvidas com a sua ajuda. Chegando até mais gente, a gente pode ajudar muitas pessoas. Então deixa a sua curtida, clica no like. Se você gostou, clica aí para se inscrever, ativar o sininho. Tem muito vídeo legal chegando por aí, gente. Para quem quer um método, um passo a passo para blindar a sua circulação contra a trombose, na descrição desse vídeo tem o protocolo antitrombose e as suas perguntas. Nossa equipe vai selecionar, deixa nos comentários o que você está achando aí do outro lado, deixa as suas dúvidas, a nossa equipe vai selecionar principalmente de quem está ativo, de quem está inscrito, de quem está clicando aí no gostei. Nossa equipe, ó, está de olho. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Fica com Deus, até o próximo vídeo.